9, 9, 11, 14, 43, o recado do telespectador tá aqui. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sandra do Pontal. Oi, Sandra do Pontal. Eu sou o Nico do Carapina. O programa mais visto na TV. Esse aqui. Balanjeral. Nota! Gostaria de mandar um abraço pros meus filhos em GV, Danilo e Claudineia, que amo muito. E também para os meus netos, Daniel, Lucas e Rian. Esses são o Rian e o Lucas. Faltou o Daniel. Ah, mas tiram uma foto com o Daniel pra mostrar pra nós aqui depois. Um beijo no coração dos netinhos aí. Próxima! Oh, que maravilha, hein? Guisado de abóbora com quiabo. Uma linguicinha frita. É um prato típico pra terça-feira, hein? Boa tarde, Nico. Sou Patrícia de Aracruz, Espírito Santo. Mas estou em Mantê, na Minas Gerais. Ah, e aprendeu a fazer figa na gente já, né? É, é, é. Um beijo pra Mantê, na querida, e também lá pra Aracruz, Espírito Santo. Boa tarde, apresentador. Nota! Nico, aos 66 anos, vou correr 5 quilômetros no Circuito das Palmeiras, em Caratinga. Devagar e sempre movimentar é preciso. Bora! Deus te abençoe sempre. Misericórdia! Me chamando pra correr uma maratona de 5 quilômetros, um dia eu vou. Quando eu fizer 66 anos, eu vou correr uma maratona. Por enquanto, não. Melhor não. Vou fazer 50. Estou sedentário, estou precisando fazer exercício, fila, Moneira. Né, Jairão? O que eu posso fazer, Jairão, durante o balanço aqui pra amenizar? Parei, parei minhas caminhadas. Parei tudo, parei! Mas vou voltar, se Deus quiser. Ramon Carioca. Mora em Toflotone, bairro Bela Vista, entendeu? Ramon Carioca, mora em Toflotone. Niko, tu, tu, carioca fala tu, lá na Praça San Espiena, o Vascão da Galo. Tu e sua equipe são nota mil, meu caro brother. Um abraço pra geral. Valeu, Ramon! Tamo junto! É nóis! Boa tarde, Niko. Gostamos muito do seu programa. Ele é nota, aí se deixa comigo, Ramonier. Esse tanto de zero é comigo. Dez milhões. O Davi está todo feliz, pois agora ele é embaixador do rei. Aí sim, hein? Aquele que leva o evangelho de Jesus a toda a gente. Abraço a todos vocês. Aí sim, Marlúcia. Alô, Davi, embaixador. Vem aqui pra você pregar pros meninos aqui, Davi. Aqui da nossa equipe. Próxima! Boa tarde, Niko. Estamos aqui ligadinhos no seu programa. Você é um apresentador nota mil. Manda um abraço, por favor, para a minha filha Emanuele. Ela ama você. Oi, Emanuele. Que bom saber que você me ama. I love you também. Sou a Vanessa do bairro Santa Efigênia. Vanessa, um beijo pra você. Um beijo pra Emanuele. Olha como é que eu saí diferente lá. Bonito, né? Eu achei também. Próxima! Boa tarde! Aqui é a Márcia do Bairro São Pedro. Niko, eu e meu marido estamos assistindo o seu programa UBG. Você é mil! Ô, Márcia! Faltou o nome do seu marido, Márcia! Nós vamos ver aqui também. Faltou.